Salmo 91 para essa madrugada 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 Por mais que você esteja triste e preocupado Agradecer porque você está vivo E agradecer o pão nosso de cada dia Porque Deus, Ele é o nosso refúgio Deus, Ele é fiel Amém? Boa madrugada para vocês Vida sendo feito aqui durante a madrugada Que Deus abençoe as vossas vidas E que vocês estejam sempre meditando E clamando o Salmo 91 E orando muito Que Deus abençoe Na madrugada E aí